Puxa, puxa a tropa, Paqueta Puxa a tropa, Paqueta Jogadinha do Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha do Paqueta Paqueta, Paqueta Balança o ombrim, vai, vai Balança o ombrim, vai, vai Balança o ombrim, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Balança o ombrim, vai, vai Balança o ombrim, vai, vai Balança o ombrim, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Balança o ombrim, vai, vai Balança o ombrim, vai, vai Balança o ombrim, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Dança, 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 dança Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha do Paqueta Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Jogadinha no Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paquenta Jogadinha do Paquenta